Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimou eu, aos que estão a chegar aqui agora, quem faz falar o Habib, tu estás na Vitrola do Habib Podcast que começou em 2017, nós somos um mix cloud da Mutant Red, que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e claro, aquecer seu coração. Hoje nossa vitrola está bem irada, bonita, juvenil. Teremos mais uma edição da Vitrola do Habib Indica, nosso bem facejo disco de hoje é o pulsante juvenil som dos besourinhos de Liverpool, ou seja, os meninos da The Beatles e os potentes, a Rare Today's Night de 1964 e Help de 1965. Quer reconhecer um pouco destes discursos? Venha comigo e coloca após a vinheta... Nosso primeiro super disco de hoje é o potentíssimo Rare Today's Night de 1964. Nele fazemos encontrar com o mais sobressumo das sonoridades, ainda em fase de maturação de nosso solidário grupo britânico. Tanto ele quanto Help são mostras de que, em época, a dita pitomania estava a consolidar-se em meio às plateias diversas e distintas. Mesmo tratando-se de trilhaças de filmes, este álbum, em específico, traz uma leveza que, logo adiante, seria catapultada ao cosmos. Canções como, I heard this night, I should have no bitter, and if I feel, lhe trazem uma doce, aromatização de fruta recolhida ao pé, entendes? O fruto sagrado aqui é o som do quarteto musical. Um sonar que estava em gradual ascensão. Já com noções como, I'm happy just to dance with you, and I love her, tell me why, and can't buy my love, reafirmam este local sonoro que fervilhava nas mentes e corações que perdurariam eras nos ouvidos de plateias. Ou seja, um sonar perene e de brilhantismo catapulsante, que fez metamorfosear tal qual lhe pérola toda a versatilidade em rock destas crias das ilhas da Bretanha. O disco finda-se com as irreparáveis, anytime at all, you cry instant, things we say today, when I get home, you can't do that, and you'll be back. Que fecham de forma singular e animadinha o presente disco. São aquelas canções feitinhas para o hit parade, as billboards da vida. Músicas de pluralidade diversas que fazem a imersão sonora, um tempo em que as canções para e feitas pela juventude eram postas em seus defeitos, brilhares e localidades de importância na historicidade do fazer canção. Tanto é que este movimento de terras inglesas deu oriundade ao nosso movimento de jovem guarda aqui em terra brasilis. Isto posto e isto pois, eia-nos a focalizar nosso segundo disco de hoje. Nosso segundo discão é o Supreme Help, de 1965. Nele, assim como fosse o precessor, aqui em enfoque, revolta e reafirma todas as e quaisquer capacidades que os sonidos desta banda aça vieram a terem concretude e realização de uma forma de arcabouço sonorístico dentro das plateias. Novo enxurrado de sucessos massificados fizeram-se o devido ecoar dentro e fora de vossa época em vigencialização dentro do espaço temporal pela qual foram realizadas. Canções como as inofensivas Help, The Night Before, You've Got To Hide You, Love Away e I Need You trazem a imprensença, mas que consolidada desta forma de rockear letras candidas e inocentes que, de certos modos, rompem com o fazer rock do final dos anos 1950, ou seja, nosso bom e vetúcido rockabilly. As outras transações do disquíssimo, ou seja, as contentes, Another girl, You've Gone To Love That Girl, Take It To The Right, Act Naturally, It's On Love, You Like Me Too Much, Tell Me What You See, If Just See A Face, Yesterday It Is Miss Lizzie, trazem toda esta versatilização, mesmo que seguindo no mesmo limiar e lumiar sonoro em que os garotos, em época, vieram fingar suas guitarras, tal qual bandeirantes a desvendar os matacais. Eles utilizaram seu som como arma de fazer músicas que tornaram-se libelos com o que era feito em época e também com as máscaras sonoras feitas e, quiçá, posteriori a ela. São canções com gosto de raiz do que viria por aí em diante dentro das carreiras de cada um dos integrantes. Um pouco do processo desta criação coletiva dos meninos pode ser observado no documentário Letty Beat do Disney Plus e que sim, temos vídeos aqui no canal sobre ela. Depois deem uma conferida. Bem, ambos os discos são de serem escutados em alturas mil, ou seja, mais risquinhos de se enlouquecer a vizinhança. Bem, gente, por hoje foram estes. Estes são os que amigos esperaram para nós hoje. Estimo que tenham gostado e vos apetecido. Aqui embaixo deixarei o link para estudo de nossos belíssimos discos de hoje. Gostou de nosso vídeo? E deixe-se mais que convidado para fazer a partilha com vossos amigos, para que estes venham ter a conhecer o melhor som do Brasil do mundo de todas as épocas e jeitos. Deixe aqui vossos comentários e sugestionamentos, temas e elogios e também vossa curtida, para sabermos que vos apeteceu. E olha só, taca-se playzinho. E você ainda não é inscrito, ainda não é vitroleiro, ou te inscreve e bota o leitezinho dourado aqui do lado para conferir quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E ficar esperto vós, que já estou cá a esperar-te para brincar juntos. Mais uma vez, a tampa da minha, da sua, da nossa juventude de vitrola do Rabiri... E você ainda não é inscrito, ainda não é inscrito.